A Stock Car volta a Santa Cruz do Sul, sendo, como sempre, muito bem recebida pelo carinho dos fãs dos locais, mas também com uma grande novidade, o recapeamento do asfalto para deixar os pilotos ainda mais à vontade e um dos melhores circuitos do Brasil. Nós fizemos um grande investimento aqui para que nós pudéssemos receber à altura todos esses importantes competidores que vêm aqui a Santa Cruz e, principalmente, com a homenagem que está sendo prestada para os 144 anos do município. Nós estamos iniciando a semana do aniversário do município e nada mais importante do que ter este evento aqui na nossa cidade. Bom, primeiro eu estou super feliz porque foi um pedido pessoal meu no pódio para a prefeita. Eu acho que a Stock Car não estaria aqui de volta se não tivesse passado por essa reforma no asfalto. A gente estava numa situação realmente muito crítica. Se você pegar a corrida do ano passado, o desgaste do pneu estava muito alto. Então, acho que, com certeza, não aguentaria mais um ano. E fico feliz de poder voltar à Santa Cruz, principalmente depois de um pedido como esse atendido, que a gente sabe que não é tão fácil e tão simples assim. E aí E aí E aí E aí Obrigado.